Se você pensa que o filtro solar é só para ser usado no verão ou nos dias de sol, está completamente enganado. Ele precisa ser usado todos os dias e nas quatro estações. A gente tem que pensar no sol como luz. A gente sempre pensa no sol como dia bonito, dia claro. Sol é luz. Então, todo dia tem sol. Amanhecer o dia, está dia claro, tem radiação solar. Das radiações solares que interessam para a gente, tem o VA e o VB. O VB é aquela do calor, ela queima. Então, ela é mais intensa no verão, é do dia bonito e a nuvem barra o VB e ela faz os danos na pele, envelhece, mancha, pode dar câncer e queima. A OVA tem o ano inteiro, ela não modifica a sua intensidade durante o ano nem durante o dia e ela envelhece, dá câncer, mancha, ela atravessa a nuvem e ela só não queima. Então, a pessoa, ela não usa o filtro solar achando que não tem sol, mas tem. Tem a UVA. A UVB pode estar em menos quantidade, mas tem a UVA que está fazendo todos os danos na pele. Então, o ano inteiro tem radiação solar, tem que usar filtro solar. O filtro solar também deve ser usado em todas as áreas do corpo, como as mãos, braços e colo e, a princípio, o fator 30. Tem que observar bem o filtro solar que ele seja proteção para UVA e UVB, porque assim, esse número FPS, 30, 15, 45, ser relacionado ao UVB, mas a UVA não tem a medida ainda padronizada. Então, tem que observar que no rótulo vem escrito que também protege o UVA. Não é necessário que seja mais que 30 a proteção, porque mais que 30 vai ter mais química, pode ter uma cosmética não tão boa, vai ser mais caro e não vai ter benefício em relação ao 30. A dermatologista dá a dica para as mulheres que usam maquiagem no dia a dia para se proteger do raio solar. Passa o protetor, o rosto limpo, passa o protetor e por cima passa a maquiagem. Existem protetores, inclusive, com base, o que já facilita muito a questão até da maquiagem. No rosto, a gente recomenda que não seja um produto oleoso, então, a loção é fria ou não comedogênico, vai estar escrito alguma coisa assim. E para o corpo, pode ser em creme mesmo. Então, a pessoa pode usar o mesmo do rosto no corpo, mas não é recomendado que use o do corpo no rosto, porque pode ser muito cremoso e cremoso oleoso pode dar espinha. Para quem não tem o hábito de usar o filtro solar, ela compara a escovação dos dentes com o uso do filtro. O protetor solar, o filtro solar, o bloqueador, porque tudo isso é sinônimo, na verdade, né, ele deve ser um hábito, um hábito diário que nem escova-dente. Então, o melhor lugar dele é do lado da escova de dente. Então, acorda, escova o dente, passa o protetor solar, depois do almoço, escova o dente, passa o protetor solar. Usando duas vezes por dia, já dá uma boa cobertura se a pessoa tiver em ambiente fechado. Se não tiver em ambiente fechado, vai exposta, então tem que passar de duas em duas horas.